Não encontro a mula em casa O jeito é buscar na rua Nosso amor tá bagunçado E a culpa é toda sua Vou perder que parei em paz Com você nasce o meu lugar Procurar outra paixão Esquecer a paixão errada Segura os olhos Vou perder a minha vida Esquecer o que passou Só não quero eu voltar Vou viver com esse amor Vou perder a minha vida Esquecer o que passou Só não quero eu voltar Vou viver com esse mundo Só não quero eu voltar Só não quero eu voltar Só não quero eu voltar Nosso amor tá bagunçado E a culpa é toda sua Vou perder a minha vida Vou perder a minha vida Esquecer o que passou Só não quero eu voltar Vou viver com esse amor Vou viver com esse amor Vou viver com esse amor Só não quero eu voltar Só não quero eu voltar